E aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Wagner e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. No vídeo de hoje eu vou ensinar como fazer essa coroa aqui, é uma coroa bem simples. E pra fazer essa coroa eu vou usar apenas uma cor. Aqui no meu tecido eu já fiz o pingado, olha só. Se você não sabe como que é feito isso, eu já tenho um vídeo explicando como que é feito aqui o pingado no tecido antes de bordar, porque isso aqui facilita bastante na hora de fazer os pontos cruz, ok? Então eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Depois que você viu o vídeo lá do pingado, vamos começar aqui a fazer a coroa. Olha só, aqui na minha agulha eu coloquei um fio dobrado ao meio com essa racolinha aqui na ponta. Que é pra facilitar o começo do ponto cruz. Aqui eu vou começar na parte de baixo, nessa carreira aqui. Vou colocar minha agulha aqui de baixo pra cima. Deixo a argolinha aqui no final. Passo por dentro dela. E agora eu vou fazer a carreirinha aqui de baixo pra cima. Até o finalzinho dela, são 15 pontos. Olha só, cheguei aqui no último pontinho. Aqui esse ponto vai ser de baixo pra cima também. Agora aqui eu vou fazer esse ponto que está aqui sozinho. Aqui eu vou colocar a agulha de cima pra baixo. E cubro ele e vou pra cima. Aqui agora então eu vou fazer a próxima carreirinha. Agora aqui a posição da agulha de baixo pra cima. Vindo da esquerda para a direita. Até o finalzinho da carreira. Aqui eu vou descer, olha só. Pra fazer esse ponto que está sozinho aqui. Pronto, agora volta cobrindo ele e sai aqui em cima. Agora eu vou fazer a próxima carreirinha de cima. Primeiro eu vou fazer esse ponto aqui da lateral. Volto cobrindo ele. De cima pra baixo. E agora eu vou cobrir o próximo ponto de cima pra baixo também. E todos os outros serão de cima pra baixo. Até o finalzinho da carreira. Pronto, cheguei aqui no último ponto. Vou pra cima. Faço esse pontinho aqui. Agora esse aqui em cima. Cubro esse que eu fiz agora. Volto cobrindo ele, olha só. Agora esse próximo eu vou pra cima. Faço esse aqui da lateral. Volto cobrindo ele, olha de baixo pra cima. Agora, cubro esse aqui da lateral do ladinho dele e vou pra cima. Agora, a próxima carreirinha de cima. No próximo ponto de baixo pra cima. A próxima carreirinha vai ser de baixo pra cima. Mais uma vez de baixo pra cima. Mais uma vez de baixo pra cima. Mais uma vez de baixo pra cima. Olha, eu coloco aqui e saio lá em cima. Fez o X aqui nesse. Agora, esses três aqui. De baixo pra cima. Um. Dois. E no terceiro eu vou descer. Coloco aqui e desço. Aqui eu vou fazer esses dois aqui. Um. E dois. Esse aqui eu posso descer também. Olha só. Aqui. Aqui de baixo pra cima. Aqui de cima pra baixo. 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 Esses dois aqui de baixo pra cima. Um. E dois. Volto cobrindo esse último. E desço. Olha, fez o X nele. Agora, esses dois. Um. E dois. E o último, que é esse aqui. De baixo pra cima. Volto cobrindo ele. Fez o X. Agora, cobre os dois aqui de cima. Um. E no segundo, eu já vou pra cima. Aqui. Aqui de baixo pra cima. Aqui de cima pra baixo. O próximo. De baixo pra cima. Aqui de baixo pra cima. Aqui de baixo pra cima. E agora, eu vou cobrir esse primeiro aqui. Olha. De baixo pra cima. Faço esses dois aqui de cima. De baixo pra cima. De baixo pra cima. Cubro esse último. Olha. Volto cobrindo ele. E agora, eu vou cobrir esses três aqui de cima. Que vai ser de cima pra baixo. Um. Dois. E três. Olha só. Agora aqui, eu vou cobrir esse último. E vou pra cima. Fiz o X nele. Faço esse pontinho que está sozinho aqui. De baixo pra cima. Agora, eu volto cobrindo ele. E desço. Cobre esses dois aqui de baixo. Olha. Um. E dois. Agora, esses três aqui. Um. Dois. E três. Cobre esses dois aqui. De baixo pra cima. E dois. E dois. E três. Volta cobrindo esse último. Fez o X nele. Agora, os três aqui de cima. Um Dois E três Essa minha linha está bem no finalzinho Vou ter que fazer um arremate aqui Pra continuar o trabalho Então aqui ó, eu passo aqui minha agulha Por baixo desses pontos aqui ó Assim Puxo aqui o fio Corto aqui e coloco uma nova linha na agulha